Bom dia pessoal, Andrei Meliponari, Rendas nativas. Olha só que legal, a rainha preparando ali pra fazer a postura. Já colocaram alimento lá no potinho. E ela vem, solta o ferormônio, mexem, mexem. Daqui a pouco ela vem fazer a postura. Isso aqui é uma divisão. E a rainha já tá trabalhando. Olha, show. Tão agitada. E ela vai, volta, provavelmente bota o seu ferormônio. Vai dando as dicas pras operárias. Olha lá, ela volta, Leandrão. Daqui a pouco ela vai botar o ovo. Provavelmente ela baforeja ali dentro do ferormônio. E ela tá ali, ó. Olha lá, vai fazer a postura. Vai fazer a postura. Tá fazendo a postura, tá vendo como dilata o abdômen? Mexe, mexe, mexe o abdômen. Olha lá o ovo. Ô, maravilha. Olha lá, já colocou o ovo, a rainha. Agora as operárias vão vir e vão tampar esse ovo ali. Que top, cara. Que show. Muito top. A rainha fazendo postura. Agora as operárias vão tampar aquela opércula ali, né? Aquela célula de cria ali, elas vão tampar.